Eu vou matar vontade E era pra surra de cama sem ela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordei meu pescoço, fazendo dois dores Me arrepia o corpo, só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o corpo que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E era pra surra de cama sem ela Só quem levou foi eu Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada E eu vou matar vontade Eu quero matar aquela sentadinha descarada Sinta, sinta, sinta Eu não sinta, 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 sinta Se buscar Sinta, 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 sinta E eu vou matar vontade Sinta, 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 sinta